No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer uma farinha de rosca usando pão velho Eu vou usar o pão francês, mas pode ser qualquer pão que você tiver na sua casa desde que seja velho Com a ajuda de um ralador eu vou estar passando todo o pão do lado mais fino do ralo E logo em seguida você pode estar colocando no processador ou no liquidificador para ficar uma farinha bem firminha E tá pronta a nossa farinha de rosca, é só guardar em um pote de vidro com tampa Eu espero que vocês tenham gostado dessa receita, fiquem com Deus e até o próximo vídeo Tchau